Fala rapaziada, ligado aqui no canal, tá lá dentro, tudo definido e de novo na Copa do Brasil teremos um clássico choque rei, duelo contra o São Paulo, partida de ida no Morumbi, jogo da volta no Allianz Parque, é claro que a gente fica sempre na torcida para que neste ano não tenha novamente uma intervenção misteriosa, as imagens não desapareçam, que o computador não resete e tenhamos uma partida limpa dentro das quatro linhas, mas novamente o clássico choque rei, primeiro jogo deve acontecer no dia 5 de julho lá no Morumbi e a partida da volta na nossa casa no Allianz Parque no dia 12 de julho e aí em caso de classificação e a gente fica muito na torcida, na expectativa para que isso aconteça, podemos ter outro clássico, podemos ter um derby na semifinal da Copa do Brasil, mas o foco é nas quartas, duelo contra o São Paulo, jogo da ida lá no Morumbi, a volta no Allianz e esse aqui é o canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, sempre com o apoio do GaleraBet tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, sempre com o apoio do GaleraBet